E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as minhas asas femininas aqui no Avaquilife pra vocês! Oi gente, eu sou o Kaique e sejam todos bem-vindos a mais um canal de Avaquilife E se você gostou desse vídeo, eu preste que você deixe seu like, se inscreve no canal e me ajude a bater uma meta de 6 mil inscritos, gente Então é isso, então bora pra enrolação e vamos logo mostrar as minhas lindas asas Estamos aqui, gente, eu vou abrir o meu guarda-roupa agora e vamos vir aqui em asas E como vocês podem ver, eu tenho muitas asas femininas, gente, eu não tenho poucas, tá? Eu tenho muitas mesmo Vamos começar por essa asa vermelha de dragão, não, eu acho que é de dragão, né? Mas é que tá dizendo que é asa de vampiro É uma asa vermelha muito linda, tá? Eu amo ela Aí tem essas asas opalinas, tem essas aqui também, asas de extravagância, cosmos Então, galera, eu comprei todas essas asas pra cada uma combinar com o look que eu fizer Tipo esse look verde, combina com essa asa verde e com essa aqui também Então eu vou mostrar as asas mais caras que eu tenho pra vocês Que no caso é só essa aqui, que é de 50 mil avacões Se vocês quiserem a parte 2 mostrando as minhas asas masculinas, eu posso estar trazendo pra vocês, tá? Então bora continuar Essa asa aqui, extravagância, cosmos, essa rosa, veio em um pacote de avacões que eu comprei, tá, galera? Essa outra asa de dragão aqui, tempestade de cosmos, é muito linda também E eu fui lá e comprei, né? Porque tudo que é bonito, a gente compra Aí tem essas asas de dragão, cirro, cosmos, galera Que é uma asa maravilhosa Aí tem essa aqui, galera, que é asas de dragão, iridescentes, cosmos Não vou ficar lendo esses nomes estranhos, tá? Porque eu não sei, ele é nome estranho Aí tem essas aqui, galera, que eu tô pretendendo comprar todas elas masculina e feminina Porque eu acho ela maravilhosa Tem essa coloridinha aqui, galera, que eu achava ela feia Mas depois que eu comprei ela, eu consegui fazer vários looks com ela E eu achei ela simplesmente maravilhosa Tem essa rosa escura aqui, galera, que eu não uso muito ela, gente É, sinceramente, eu não gosto muito dela, tá? Aí tem essa daqui, gente, eu já tenho duas dessa Ainda bem, né, que já poupa logo o meu bolso Aí tem essa daqui, gente, que eu falei que era de 50 mil avacões Meu Deus, gente, é muita asa cara, tá? Tem essa daqui também, que é linda, gente, é linda Eu comprei ela na promoção, mano Eu amo muito, de paixão essa asa Tem essa aqui, preta, véi, que todo mundo gosta de fazer looks góticos Além do mais, combinou com essa roupa aqui, né, gente? Combinou Aí tem essa aqui, verde Que é a que eu tô usando com vocês, né, galera? Aí tem essa daqui, gente, que é de leopardo, gente Muito linda Também comprei na promoção Tem essa daqui que ganhei de graça no evento de Natal, né, gente? Que todo mundo ganhou de graça no evento de Natal Mas eu tenho ela aqui, tá? Que eu não ganhei de graça, não Brincadeira, ganhei de graça Tem essa laranja aqui, galera E tem essa roxa Então todas essas são as minhas asas femininas aqui no Avacelife Se vocês quiserem que eu traga a parte 2 Trazendo as asas masculinas Deixa muito like E comenta aí nos comentários Hashtag traz... Hashtag? Muito bem, Kaique Hashtag Comenta aí nos comentários Hashtag traz parte 2 Então foi isso E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo